Música Irmãos e irmãs em Cristo Jesus Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus Pegue sua Bíblia para juntos contemplar e vivenciá-la O Evangelho que vamos refletir hoje é de São João Capítulo 14, versículos de 27 a 31 Estamos vivenciando a quinta semana da Páscoa Celebrar a Páscoa é fazer a memória do acontecimento central da nossa fé Todo cristianismo se fundamenta nessa certeza Cristo ressuscitou O acontecimento da ressurreição de Cristo Confirma tudo o que Ele falou Ensinou e exortou Ele foi obediente ao Pai Inaugurou um novo reino entre os homens Vamos nos preparar para a leitura Rezando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre conosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Meu Senhor e do Espírito Santo Meu Senhor e meu Pai Envia teu Santo Espírito Para que eu compreenda e acolha a tua Santa Palavra Que eu te conheça e te faça conhecer Te ame e te faça amar Te sirva e te faça servir Te louve e te faça louvar Por todas as criaturas Amém Que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Deixo-vos a paz E a minha paz vos dou Mas não a dou como o mundo Não se perturbe Nem se intimide o vosso coração Ouviste Que eu vos disse Vou Mas voltarei a vós Se me amasses Ficareis Alegres Porque vou para o Pai Pois o Pai é maior do que eu Disse-vos isso agora Antes que aconteça Para que Quando acontecer Vós acrediteis Já Não Falarei Muito com gosto Pois o chefe Deste mundo Vem Ele não tem poder Sobre mim Mas Para que o mundo Reconheça Que eu amo O Pai Eu Procedo Conforme O Pai Me ordenou Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Meu irmão E irmã Amadas E amados De Deus A liturgia De hoje Jesus fala Referente A paz A paz É o termo Medular Dessa reflexão De hoje A paz De Cristo A paz Que desejamos Uns aos outros Durante a celebração Mas que Às vezes Tão Mecanicamente A fazemos Que não Nos damos Conta Do seu Significado Teológico É a paz Da qual Cristo pediu Que seus discípulos Fossem Portadores A paz Fruto Da justiça A paz Que dissipa As perturbações Do coração Como vimos Na liturgia Do domingo Passado E no evangelho De hoje Foi essa Paz Que Jesus Nos deixou Porque ele sabia Que seus discípulos Iriam precisar Muito dela E Jesus Continua A se Despedir Dos discípulos E hoje Com muito carinho E afeto Ele deseja A paz Deixo-vos A paz Mas Mas não A dor Como o mundo E sabendo Que a sua Que a sua Hora Estava próxima E era Inevitável Jesus Pede Também Aos discípulos Pede Também A eu A você Que não Se perturbem E nem Se intimidem Que não Tivesse medo Pois ele Voltaria E isso Era motivo Para se Alegrarem Jesus Sabia Que a sua Ausência Poderia Dispersar Os discípulos Que eles Sofreriam Perseguições As Dificuldades Viriam E eles Caberiam A continuidade Da missão De Jesus E ele Dar A seus discípulos A sua Paz Não A paz Do mundo Mas A sua Paz A paz Que daria A eles Força Para vencer As dificuldades Que os manteria Os unidos E confiantes De que não Estavam Só É a paz De Cristo Que nos Une Que nos Faz irmãos Que dá Dignidade Que nos Permite Estar bem Com o próximo Com a família Com a comunidade E consigo Mesmo Quando Estamos Em paz Conosco É mais fácil Estarmos Em sintonia Com Deus Pois estamos Longe Do pecado E o pecado É um motivo De guerra Interior Muito grande É importante Estarmos Em paz Com o coração Em paz E transmitir Ao próximo Essa paz Que é dar vida A paz De Cristo A paz De Deus Não Não podemos Ninguém Por não Estarmos Ou Vivemos Em paz Não podemos Não podemos Culpar Ninguém Por não Estarmos Ou Vivemos Em paz É bom É bom É bom pararmos Alguns Momentos E pensarmos Sobre qual A causa Da minha guerra Interior Será que sou Intolerante Não consigo Perdoar Sou Vingativo Me acho Melhor Que os Outros Não tenho Paciência Todos Esses Sentimentos Nos Aprisonam Não Nos permite Viver Jesus Não nos Permite Viver Jesus Nos deixa Sua paz Então Busquemos A reconciliação Perdão Procuremos Esta Estar Com o coração Em paz Estarmos Unidos Com Deus Meu irmão Minha irmã Todos os dias Devemos pedir A paz De Jesus A paz Para mim A paz Para o outro A paz Para as famílias Para o mundo E como o nosso Mundo Necessita De paz Não há paz O mundo Não há paz Que o mundo Nos proporciona Pois Esta Não é A verdadeira Se sinto Paz Ao adquirir Um objeto Que a tempo Desejo Essa paz Possa Novo Passa Novo E daqui a pouco Vou desejar Algo Novamente E isso Não acaba Nunca Isso Aprisiona Meu querido Irmão Minha querida Irmã A paz Verdadeira É a paz De Cristo Que nos une Ao próximo E a Deus Que liberta Da opressão Da injustiça Do consumismo Se juntos Desejarmos E buscarmos Essa paz Verdadeira Com certeza Poderemos Observar A diminuição Da violência Das perseguições Do ódio Do preconceito Da intolerância Das guerras Talvez Talvez Você esteja Pensando Isso É um sonho Isso É um sonho Nós podemos Pensar Que é um sonho Tudo bem Mas Eu Te convido Você Do irmão E minha irmã A todos Nós Para sonharmos Juntos Com essa paz Assim Ela Ficará Mais próxima E por Cristo Ela venha Um dia A ser Real Louvado Seja o nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado Meu querido Irmão Minha querida Irmã Vamos Nos prepararmos Para a oração Final Senhor Jesus Conduz-me Pelos Caminhos Da tua Paz Que é o Fruto Do amor E da Justiça Expressões Da comunhão Que a ausência Física De Jesus Não me deixe Perturbado E sim Seja motivo De alegria Para mim Porque seja Porque sei Que Ele Nos Precedeu Junto do Pai Amém O Senhor Esteja Composto Ele está No meio De nós Que desça Sobre nós A bênção De um Deus Que é Todo-Poderoso Este Deus Que é Pai Filho E o Espírito Santo Amém